Nesta segunda-feira, o dono da oficina mecânica de Aparecida de Goiânia, responsável por prestar uma série de serviços de customização no carro esportivo, será ouvido pela segunda vez. Agora, na condição de interrogado. Além dele, outros dois mecânicos e a mãe do dono do carro também devem prestar depoimento. Vão ser ouvidos todos os envolvidos nessa montagem do equipamento e sim, eles podem vir a ser responsabilizados por homicídio culposo. Dezoito laudos da perícia científica catarinense comprovaram que a morte dos quatro jovens foi provocada por uma intoxicação por monóxido de carbono. O gás acima de 40% no corpo humano é considerado fatal, segundo especialistas. O catalisador, originalmente, foi substituído por uma tubulação sem qualquer restrição, livre. Uma derivação na porção média do escapamento, gerando um caminho alternativo para os gases de escape, sem que ele passe por abafadores. O caso aconteceu no dia 1º de janeiro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A investigação apontou a customização feita no sistema de escapamento da BMW na oficina mecânica em Aparecida de Goiânia. A alteração feita no carro é comum em modelos esportivos. O downpipe é parte do sistema de escape, que liga a saída do turbo ao catalisador. Assim, aumenta a potência e o barulho do escapamento. Porém, existe a suspeita de uma falha na instalação da peça. A gente vê que a ausência de fixação do suporte do downpipe, bem como a fragilidade da solda, resultaram em maiores esforços. Nesse local, a solda é um ponto concentrador de tensão, é um ponto mais frágil, resultou no rompimento do material. Esse rompimento resultou em extravasamento de grande volume de monóxido de gases, de combustão, na mesma condição que eles saem do motor, ou seja, com muitos poluentes, com muito teor de monóxido de carbono. A hipótese de um serviço caseiro foi descartada pelo advogado da oficina mecânica. Ele garante que a empresa segue todas as normas para fazer o serviço. A empresa fez um serviço, é claro, de forma responsável, um serviço que ela tem experiência no ramo, tem expertise no ramo e faz esse tipo de serviço há mais de 11 anos. O dono da empresa não acredita em um possível erro na execução dos vários serviços, incluindo o do escapamento. Eu conversei bastante com o proprietário da empresa e pelo tempo de experiência, ele me disse que tem certeza absoluta que não houve erro nenhum no trabalho que foi apresentado pela empresa, nem pelos seus terceirizados. Mas nós precisamos realmente ter acesso aos autos, ter acesso ao inquérito, ter acesso à perícia, para que depois a gente possa sentar, conversar e resolver o que nós vamos fazer em relação à defesa. O vazamento do gás aconteceu pelo motor e saiu pelo ar-condicionado do veículo. Como não tem cheiro, os jovens não identificaram o perigo. A perícia aponta ainda que a concentração de gás no interior do automóvel chegou a 1.000 ppm, o valor máximo do aparelho de medição. Em um veículo da mesma marca, mas sem alteração, a concentração do monóxido de carbono foi zero. Segundo a polícia, essa não foi a única alteração feita no veículo. Antes, o dono teria levado uma oficina em outro estado.